O que eu gostaria de ressaltar é a minha preocupação com o nível de arbitragem do campeonato Pernambucano. Se a gente for puxar um retrospecto, já no jogo do Náutico teve um pênalti muito claro, então isso é inquestionável, mas aí conseguiram piorar. Dois absurdos aí eu comparo com um gol de mão, eu acho que é do mesmo nível, o que aconteceu lá em Caruaru, aquele gol muito mal anulado, sem nenhuma explicação, não tem nada que justifique um erro daquele, de um árbitro profissional, que se diz profissional. E para piorar, vamos piorar de novo, um árbitro FIFA, tido como o melhor, só, mas que é desquestionar esse melhor dele, a qualidade dele, porque é descabível. Aqui tem muito profissional, é muita coisa envolvida, é uma ressurreição num clube centenário que o presidente Bruno vem fazendo e não pode ser atrapalhada. São mais de 5 milhões de torcedores e o Santa Cruz não pode ser atrapalhado. A gente quer que o árbitro venha, aplique a regra, a gente não quer ser favorecido, a gente só quer não ser prejudicado. E o que vem acontecendo aí em sequência, é algo aí que a gente repudia e pede que seja melhor escolhido, melhor trabalhado, psicológico, porque não pode estar são um árbitro que marca uma penalidade dessa. Então a gente lamenta, a gente pede zelo pelo campeonato pernambucano, zelo pelo projeto que o Santa Cruz vem fazendo para não ser atrapalhado. A gente só quer que o Santa Cruz, dentro das quatro linha, o árbitro aplique a regra. É isso que a gente quer. Então eu venho aqui em nome do Santa Cruz, dos profissionais envolvidos, da direção, que tem feito um trabalho brilhante de colocar o Santa Cruz em dia e não pode ser atrapalhado. Eu volto a dizer, estou sendo repetitivo, porque o que o árbitro hoje fez, um árbitro FIFA, não pode acontecer. É do amadorismo, eu acho que a palavra é essa, um amadorismo que não pode acontecer no campeonato pernambucano, tão grandioso. Isso aí só empobrece esse jogo, que tinha tudo para ser um jogo de dois adversários por uma vaga na Série D, que foi atrapalhado por um árbitro que, ao meu ver, despreparado. Tanto ele como o quarto árbitro poderia ter ajudado, porque ele estava aqui, a visão dele também era boa. Então, os bandeiras também. Então, os quatro que estavam envolvidos aí de se lamentar. E a gente pede que no próximo jogo tenham árbitros que possam aplicar a regra da melhor maneira possível, que vença o melhor dentro do campo, aquela equipe que melhor se importar dentro da partida. O Santa Cruz vai entrar com alguma representação? Mais uma, né? A gente já entrou com duas e agora vamos para a terceira, né? Até vamos pedir música de representação, já é a terceira. Vamos continuar. A gente sabe que o presidente estava vendo o jogo, ele vai ter que ter uma conversa com o presidente da comissão de arbitragem, para poder tomar as providências cabíveis aí, para que a gente possa não ver mais erros absurdos como esses que a gente viu hoje.